Eu tenho uma super novidade para vocês. Se você tem mais de 50 anos, eu tenho 63, esse recado é para você. Você se sente insegura quando você olha na frente do espelho? Não sabe muito bem o que vai usar? Fica se perguntando, será que isso é adequado para a minha idade ou não? Fica se preocupando com o julgamento das pessoas? Vai colocar uma roupa e acha que nada fica bem? Pois vem aí, terapia de estilo 50+, vai ser um presentão para vocês e nos próximos programas eu trago mais informações. Mas vê se você se enquadra nesse quesito de não estar se achando. Busca terapia de estilo 50+, você já vai começar 2024 na sua melhor versão.